Pop, o sargento Patrick do terceiro batalhão atendeu uma ocorrência de que esta aqui deu uma facada numa outra pessoa. Ela deu uma facada na melhor amiga dela. Que amiga? Ai, você gosta, né cara? É, Pop, a informação é de que é amiga sim, mas há um detalhe aí. E tudo envolve homem, né? Macho, infelizmente. E o homem que ela estava relacionando também estava relacionando com essa amiga dela. E aí por uma desavença, vocês não se entenderam, ela chegou hoje de manhã lá na tua casa e falou o que pra você? Não tem nada pra falar. Tem sim, você estava falando agora há pouco. Ele é um haitiano, você estava tendo um relacionamento, foi por causa do homem mesmo que vocês brigaram ou não? Foi. Foi por causa do homem? Aham. Mas o porquê? Eu estou curioso, até explica pro Pop, o que que esse homem tem de tão atraente assim que vocês brigaram a ponto de dar uma facada numa na outra? Não tem nada, ela que foi lá em casa por que vai eu, aí eu vou ficar quieta, abaixar a cabeça. Ah, ela que chegou com a faca lá? Foi. E ela falou o que pra você? Foi, aí mais uma pra pegar eu, eu tomei a faca dela e fui em cima dela, ué. Você lutou o que, dona Karate, Taekwondo, que você tomou a faca dela e conseguiu esfaquear ela ainda? Ela tá bêbada. Ela tá bêbada. Você tem quantos anos? 20. E ela tem quantos? 30 e pouco. E o haitiano? Ah, que haitiano, não sei não. Não tem um namorado? Tem um homem envolvido nisso, não tem? Não sei. A briga foi eu e ela, não tem nada a ver com o homem. Mas qual o motivo dessa briga? Porque ela é louca, é revoltada com a vida. Você falou agora há pouco, tem homem envolvido nisso aí. Fala pra mim aí, por que você não deu a facada nela? Por que é de homem, cara? Por que é de homem? Você é apaixonada pelo haitiano? Eu não. Apaixonada pelo meu marido. Ah, você é casada? Sou. E onde que entra esse haitiano, então? Ele não é haitiano? Ele é o pé. O Pop tá curioso pra saber o porquê que você tá envolvendo com o haitiano. Qual o diferencial? O que que o haitiano tem que o cuiabano não tem? Dinheiro, Pop. O haitiano tem dinheiro. Ô mulher, fala a verdade, o haitiano tem dinheiro. Tô falando, vou ficar com ele pra quê? Quero dinheiro, tenho filho pra criar. Vou com ele, não tô trabalhando aí. Sem interesseira, hein? Lógico. Vou ficar aí com dó de couro de homem. Homem não tem dó de couro de ninguém, não. A mulher tá no nome pronto-socorro, você deu uma facada nela. Vai fazer nem costa, era pra ir no carro do Politec, não, no Samu. Caramba, você queria que tenha matado ela. Você já tem passagem? Só de menor. Você tá igual com uma roupinha de oncinha aqui. Eu tava dormindo, então a mulher foi lá em casa. É feroz mesmo, né? E não é pra quem? É, é, é isso aí, Pop. Os policiais trouxeram ela aqui pra você, você vê. Ela tá com a pulseirinha ali. É uma briga aí que resultou numa tentativa de homicídio. Ela deu uma facada aí nessa amiga e agora ela vai responder por esse crime. Agora, depois de adulta, né? De maior. Com a imagem dele, Júlio Cruz e Arthur Garcia para o programa do Pop.